Oi pessoal, tudo bom? Então hoje a Paulo Carretas vai apresentar para vocês mais um produto de muita qualidade, um produto sensacional. Aproveitamos e pedimos a você para dar uma força aí se inscrevendo em nosso canal e também deixa o seu like, que é muito importante. Então essa é uma carretinha baú, comprimento 2 metros, largura 1,40, altura 1,20. É uma carretinha bem interessante, o cliente pediu para a gente fazer algumas alterações, como vocês já estão observando, uma janela lateral e também uma porta. Uma carretinha para carga e ocasionalmente esse cliente vai usar também para fazer o seu camping. Então vocês observam que é uma carretinha muito bem acabada, um produto com um nível de qualidade bem superior. Na parte de trás aí, já seguindo o padrão da Paulo Carretas, todo o conjunto de faixa refletiva. Essa carretinha tem um diferencial que o cliente solicitou, tranca embutida e aqui também tem uma tranquinha de chave, assim como também aqui. Tem uma tranquinha aqui, você trancou, pronto. A carreta é uma carreta que vai com pneu totalmente novo, a gente não usa pneu remote, rodinha balanceada. A gente consegue já te fornecer a carreta em placada em seu nome, totalmente legalizada. A carreta que vai com um pé de apoio traseiro simples. Na frente aqui, o cliente vai instalar uma roda de manobra que ele já tem. Então vocês notem que de fato é um produto bem caprichado mesmo. E qual é o tipo de suspensão que a Paulo Carretas está usando? Vamos ver? Então a Paulo Carretas utiliza um tipo de suspensão que é de fácil manutenção, uma suspensão tradicional fecho de mola com amortecedor. Esse é um tipo de suspensão que não vai te dar dor de cabeça, porque você encontra peças de reposição com muita facilidade e também é muito barato você fazer manutenção numa suspensão dessa. Lanternas de LED em toda a carreta, tanto aqui atrás como na frente. E nesse modelo aqui o cliente pediu que a gente instalasse uma luz de LED externa, tem um botãozinho aqui, liga e desliga. Roda de liga leve, que foi um pedido aí do cliente, já vai com corrente de segurança. Uma carretinha homologada. E aqui, essa tranquinha bem interessante. Você gira aqui, ó. Se não abrir, tem que abrir. Abriu, ó. Então aqui você, assim como esse cliente, você pode instalar talvez aquele armário de correr, ou talvez aí a sua geladeira para fazer o seu camping. Veja que é uma portinha bem espaçosa. Aqui também uma janelinha, um vidro fumê. E nessa carretinha aqui específica, pessoal, o cliente pediu com a porta, com a abertura invertida. Geralmente a dobradiça é do lado de cá, né? Mas nesse caso a dobradiça é lá de lá. Para que quando o cliente abrir, essa carreta, ó, abriu, ele fica com toda essa área aqui, ó, do lado de cá. Talvez para botar sua mesa, cadeira, montar sua barraca. Então ele fica com essa área toda do lado de cá. Para fazer aí o seu ambiente aí de camping. Bem legal, né? É uma carretinha que tem um ótimo custo-benefício. Um produto aí bem econômico. E aqui dentro, ó. A janelinha. Ó. Legal, né? E para amarrar a carga, tem bastante régua de amarração para você fixar bem a carga, ela não ir batendo. Aqui o mecanismo. Da tranca embutida. Bem interessante, né, pessoal? Esse modelo. Então se você precisa de uma carretinha também, para levar a sua bagagem, sua carga. E um, vez ou outra, fazer aí o seu camping, essa aqui, é uma opção aí que a Polo Carreta te oferece. Então as trancas aqui, ó. São todas de aço polido. Olha só essa dobradiça, pessoal. Ó. Uma dobradiça de inox. Então é um produto, de fato, repetindo, bem acabado, um ótimo custo-benefício. Então a gente já agradece você por ter assistido mais esse vídeo. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.